A colisão aconteceu no início da manhã, quando a balsa Josima 9 bateu em um dos pilares que sustentam a ponte de acesso ao distrito de Outeiro. Um empurrador conseguiu fazer a retirada do flutuante, que chegou a ficar atravessado no rio. O governador do Pará, Helder Barbalho, acompanhou a vistoria do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Transportes, CETRAN, no local do acidente.